Dois criminosos foram presos depois de roubarem oito pessoas em São Paulo. Os homens apontaram a arma para a cabeça até de uma criança de 11 anos. Tudo isso depois de terem sequestrado um idoso que passou o tempo todo com eles no carro. O carro destruído é parte da lembrança de duas horas de desespero e de muita violência. Dois criminosos renderam o dono do veículo que voltava para casa na zona leste de São Paulo. Armados mantiveram o homem refém e fizeram ameaças. O idoso teve que sacar todo o dinheiro num caixa eletrônico e ver de dentro do próprio carro os criminosos fazerem outras sete vítimas. O que eles falavam para o senhor, para o senhor dentro do carro? Não faziam nenhum tipo de movimento errado, senão eles nem matavam. Só falavam isso toda hora. O refém teve medo de ser confundido com um dos assaltantes. Os caras ficaram comigo praticamente duas horas. Começaram a roubar as pessoas aqui. E eu dentro do carro, todo mundo vendo a minha cara dentro do carro. Uma das vítimas foi uma criança de 11 anos, que teve a arma apontada para a cabeça. A mãe viu tudo de perto. No momento eu pensei que ele ia atirar nela, porque até então ela não tinha entendido, né? Pediu o celular e ela disse que não. Eu achei que ele ia matar ela no momento. Só que aí eu pedi para me entregar. Ela manteve a calma, mas no momento é desesperador. A polícia recebeu a denúncia depois que os criminosos assaltaram uma padaria. Durante a fuga, eles bateram o veículo que não tem seguro e só aí foram presos. Tudo que foi levado foi recuperado. E eles já eram velhos conhecidos da PM. O indivíduo já tem diversas passagens aí, tanto por homicídio quanto pelo artigo 157, que é o roubo. Para quem viveu os momentos de terror, agora precisa se recuperar. O problema é o trauma que você fica. Isso aí nunca vai sair da minha mente. Na família, está todo mundo traumatizado. Por duas horas, o pessoal falando que ia matar ele, que ia matar. Se ele reagisse, o pessoal saía para roubar e ele ficava dentro do carro. Nesse mundo que a gente está hoje, está complicado.